A beleza do poeta está dentro da cachorra Beleza do repentista é quando canta e não enrola A beleza do catiro é quando a botina de escola A beleza do violeiro é o ponteiro da viola A beleza do terreiro é o canto das angolas A beleza do sabiá é canta-forra da gaiola A beleza do arreio está no brilho das argolas A beleza do laçador é quando laçou e desenrou A beleza do aluno é nota boa na escola A beleza de um craque está no controle da bola A beleza da viagem é o bolso cheio de dor Vem a beleza das mãos na hora de dar esmol A beleza do modelo é desfila toda a paixão A beleza do sapato dá no capricho da sola A beleza do casaco é pele de um samagola E a beleza da molata é quando dança e rebola A beleza do banquete é quando a fartura rola A beleza da sociedade está no fraqueiro da cartório A beleza da dorada é boletas espanhol A beleza da mulher é quando veste a camisola